Final Fantasy VII Remake chegou ao PC meses após seu lançamento no PlayStation, ao preço de 70 dólares. A esperança era para uma versão definitiva, mas no lançamento, não posso dizer que é isso. O que é decepcionante, porque apesar da Square Enix dar a ele o tipo de porta para PC pelo qual a editora é famosa, não tão ruim quanto Nier, automata. Mas ainda abaixo do esperado, Final Fantasy VII Remake Intergrade é excelente. A maior ressalva é que, apesar do título, FF7R apenas reconta a abertura do jogo original. A parte ambientada na suja e industrial cidade de Midgar, onde os ricos vivem confortavelmente em placas gigantes de metal, enquanto os pobres vivem nos sombras abaixo ao lado de pilhas de sucata e lixo. Embora originalmente a sessão Midgar pudesse levar cerca de 10 horas, aqui ela é transformada em uma aventura de 35 a 40 horas que parece mais completa por si só. Como tudo atinge um clímax dramático, faz sentido fechar o livro por aí. Até a inevitável sequência, a ampla varredura continua a mesma. O mercenário distante e mal-humorado chamado Cloud se junta a uma célula de ecoterroristas que tem como alvo os reatores maco que matam o planeta. Usados pela empresa Shinra para alimentar a cidade de fantasia, kiberpunk e de Midgar. É uma história séria cheia de misticismo ambiental e reviravoltas melodramáticas. Minada por elementos patetas como chocobos e a infame missão em que Cloud se infiltra no covil de um bandido se travestando. Recontextualizado aqui como um jogo de ritmo dançante, que basicamente faz Cloud competir em drag race, que celebra o rabugento estoico, abraçando seu lado feminino. O remake toma este original como um modelo e o expande com missões extras, profundidade e motivações de personagens adicionais, até arcos de história totalmente novos. Puxar da visão de cima para baixo do original para uma câmera em terceira, pessoa mais próxima, faz com que os detalhes extras pareçam naturais. Isso realmente aumenta a sensação de que o FF7R é um capítulo completo. Enquanto a mistura de ferro velho e ruas iluminadas por neon é incrivelmente bonita por toda parte, áreas semelhantes a masmorras são mais mundanas e estáticas. O episódio extra-intergrade, originalmente DLC para a versão PlayStation, tem níveis que se beneficiam de um pouco mais de interatividade. É centrado em Yuffie, um personagem que não apareceu até mais tarde no jogo original. Virar interruptores com ataques à distância e escalar paredes como a ninja que ela é resulta em uma exploração muito mais interessante do que Cloud já enfrentou. Seu estilo de combate, uma mistura agitada de combates de curto e longo alcance, também é muito divertido. Seu capítulo é apenas curto, mas mostra como o remake pode evoluir para um segundo capítulo mais interessante. Cada membro do grupo tem um ataque único. Para Cloud, essa é a Punisher Stance, onde os blocos se tornam auto-parris ao custo de mobilidade e defesa à distância. O D-Bar é um tiro carregado que pode ser disparado entre rajadas mais longas de seu braço de arma. Mantenha a pressão sobre os inimigos ou acerte-os com ataques aos quais eles são fracos, e eles vão cambalear, sobrecarregando seu dano, até 200%. Este pode ser o melhor sistema de combate que Final Fantasy já teve. Ele usa a abordagem em tempo real de Final Fantasy XV e a mistura com elementos mais estratégicos e clássicos. As lutas são rápidas, mas você tem tempo para respirar se precisar. É como se Kingdom Hearts 3 não me fizesse querer gritar a cada 10 segundos. As habilidades podem ser expandidas encontrando novas armas e maximizando a proficiência com elas, permitindo que a habilidade única dessa arma seja aplicada a todo o seu arsenal. Passe bastante tempo com sua lâmina de ferro, por exemplo, e seu ataque triple slash pode ser usado com qualquer arma. Os personagens melhoram com o aprimoramento de seus equipamentos. Cada aumento de nível concede um número igual de pontos de habilidade a todas as suas armas. É uma ótima maneira de contrariar o poder do equipamento de RPG, pois em vez de as armas serem usurpadas por variantes poderosas, elas permanecem relevantes com diferentes usos. Encontrando feitiços mais úteis do que corpo a corpo, equipe 1 que bufa seu ataque mágico. Matéria é onde você pode ser realmente criativo. Esses orbs brilhantes se encaixam em suas armas, aplicando uma variedade de efeitos. Magia elementar, defesas, bufos de estatísticas, habilidades e poderosas invocações de criaturas. À medida que as matérias ganham experiência, elas desbloqueiam atualizações permanentes que se aplicam mesmo se você as mover de um personagem para outro. O feitiço clássico Fogo se tornando fira de maior dano, por exemplo. Algumas matérias até jogam juntas, concedendo aos seus ataques básicos um efeito elemental, quando anexados a um slot de link próximo à magia elementar. Ou mesmo com resistências. Ainda assim, Final Fantasy VII Remake é ótimo com um controle na mão. Ele faz ping-pong entre a massagem mental mecânica do combate e a exploração de um mundo de fantasia industrial e uma história emocionante. Os recém-chegados têm um mundo rico para mergulhar pela primeira vez, enquanto como um fã antigo. Achei impossível resistir à vontade de descobrir o que foi adicionado e o que foi alterado. As dimensões extras para a narrativa e o design visual me deixam, pela primeira vez em muito tempo, empolgado com o futuro do Final Fantasy principal. E o fã de jogos de ação em mim me faz voltar para o combate, algo que raramente sinto em qualquer RPG.